Olá, bem-vindos ao Sexo, Coisas e Tal. Hoje o tema é sobre transgêneros, ou seja, vamos falar de transexuais, travestis, qual a diferença, o que acontece no emocional dessas pessoas. Qual a diferença entre um transexual, um travesti e um transgênero? Algumas pessoas gostam de conceituar as três categorias. Na verdade, transgênero está dentro de um grande conjunto onde entra o transexual e o travesti. São pessoas que não se identificam com o próprio sexo, transexuais. Vamos nós esclarecer bem. Se uma mulher olha para o seu seio e não se sente bem com aquilo, é como se fossem duas bolas, uma deformidade no seu corpo, ela sente falta de algo abaixo, que seria um pênis, que ela não tem, ela é uma transexual. Se um homem olha para o seu pênis e não se sente bem com aquele corpo, aquilo não pertence, incomoda, ele não tem um pensamento masculino, ele é um transexual. Agora, se a pessoa se sente bem com o seu corpo, mas a sua conduta de gênero, masculino ou feminino, é diferente, ela é um travesti. Ela gosta de se vestir, vamos pegar uma mulher que gosta e se sinta bem, de agir como homem, de se vestir como homem, mas ela gosta do seu corpo como mulher. Ela não quer tirar o seu seio e nem quer implantar um pênis. E o homem? Que se sente bem com o seu pênis, se sente bem com o seu corpo, mas ele gosta dos trejeitos femininos e utilizar roupas femininas. Esses são travestis que estão dentro do grupo dos transgêneros. Transexuais sofrem crise de identidade? Muito, sofrem sim. Transexuais sofrem, como homossexuais de uma certa forma também, porque a pessoa se sente diferente de um contexto social. Então, as pessoas, de modo geral, já veem como adultos formados. Eu sempre bato nessa tecla. Não é orientação sexual. Por quê? De um modo geral, nós orientamos nossos filhos para terem os seus gêneros de acordo com o que eles nasceram. Se for menino, eu não vou colocar uma sapatilha na porta do hospital. A tendência não é essa. Eu não vou vesti-lo de rosa, vai sair do hospital, da maternidade, vestido de rosa. A gente já coloca azulzinho ou verde água, enfim, cores neutras. E já procura de brinquedos ou decorações de acordo com o gênero masculino. A mesma coisa com relação ao gênero masculino. Essas crianças vão crescendo e elas vão se desenvolvendo. Por isso que eu acho que orientação não é um termo certo. Há um desenvolvimento sexual onde ela começa a se perceber lá pelos seus 9, 10 anos, a partir daí, que há alguma coisa que está diferente nela no contexto, junto com seus outros amigos ou amigas. E o próprio comportamento dela, ela vê que, poxa, minha amiguinha está agindo de uma maneira, mas eu achato essa maneira de agir, não sou assim. E espontaneamente eu não ajo dessa forma. Só que a pessoa, por não ter consciência, ela não para e reflete sobre isso. Vamos imaginar uma criança de 10, 11 ou 13 anos, parando e refletindo, poxa, minhas amigas gostam de meninos e eu não vejo interesse nenhum neles. Ou então o rapaz, poxa, meus amigos gostam e só falam de meninas e eu não vejo interesse nenhum nelas. Então eles se sentem mal, principalmente se esse menino começa a se incomodar com aquele órgão que ele sente que não pertence a ele. Eu gosto de outras coisas, eu gosto de me vestir como menina, de agir como menina, eu sou tranquilo como uma menina tranquila e tenho um pênis que me lembra o tempo todo que eu sou algo que eu não quero ser. Então isso gera um conflito, um sofrimento muito grande. A mesma coisa com relação à menina. Ela olha para aquele peito, aquele seio, ela olha para a sua genitália e tem um comportamento, tem uma postura, atitude que ela não está se adequando. Até ela ter consciência do que está se passando, da auto-rejeição com relação ao corpo dela, isso é um sofrimento enorme. Sempre, quer dizer, sempre, eu não gosto de psicologia falar isso, mas de um modo geral, é só na fase adulta, após a adolescência dessa pessoa, desse indivíduo, é que ele vai conseguir ter consciência do que de fato está conseguindo, está acontecendo com ele e conseguir buscar uma ajuda. Então, o transexual, eu já trabalhei no hospital onde eram aprovadas cirurgias para haver uma troca de sexo e viam muitos travestis. Esses travestis chegavam rindo, brincando, aparecendo e o transexual sempre lá no canto, tímido, fechado, porque é uma característica típica. Ele não se sente bem, ele não está adequado ao corpo dele e isso gera um sofrimento muito grande. Vestir-se de mulher faz os travestis sentirem-se mais aceitos? Não necessariamente. Vestir-se de mulher apenas faz com que eles se sintam melhor com eles mesmos. Os travestis, eles se vestem não só para sair, ir à rua, passear ou ficar em casa brincando. Algumas pessoas têm esse tipo de comportamento como profissão. Então, eles encontraram esse lado, brincam com relação a isso, se sentem bem com relação a isso. E algumas pessoas, inclusive, não são homossexuais. É muito complexo esse universo do ser humano, da sexualidade do ser humano. Nós podemos ver pessoas se travestindo... Vamos pegar um carnaval. Quantos homens não se vestem de mulher? Estão se travestindo de mulheres, mas não são homossexuais. Ali é num contexto de brincadeira. Quantas pessoas vão trabalhar se travestindo de um outro gênero? Não necessariamente essa pessoa seja homossexual. E algumas, de fato, são homens que não se sentem bem, querem se vestir de acordo com mulher, mas se sentem bem com seu pênis, não querem mudar o seu corpo. Então, elas se sentem aceitas por elas mesmas, para poder satisfazer uma fantasia própria. Somente isso. Sim, afeta de uma forma muito positiva. Imagina você ter uma verruga enorme no seu rosto. Todo mundo olha, aponta para essa verruga, você se sente mal. Ou então vamos colocar essa verruga escondida, onde poucas pessoas veem. Apenas aquelas que você ama e gostaria de se relacionar. E ao perceberem que você tem essa verruga, olham com ar de espanto. Isso gera um desconforto muito grande. Essa pessoa não consegue ter um prazer sexual pleno. Então, aquelas que conseguem, de fato, uma cirurgia, depois de passarem por um teste psicológico, depois de passarem por exames médicos, elas vão ter uma mudança na sua resposta sexual, porque irão se sentir simplesmente plenas, elas mesmas. Se uma pessoa for fazer cirurgia, vamos pegar um homem transexual que queira fazer uma cirurgia para a feminina. Então, há amputação do pênis. Abre-se o canal vaginal e ali se formam os grandes lábios. É uma cirurgia plástica. A resposta sexual, a intensidade do prazer sexual desse indivíduo, não vai ser anestesiada. Ele não vai deixar de ter tesão, ele não vai deixar de atingir o orgasmo, muito pelo contrário. Ele poderá ter até mais, porque ele vai estar satisfeito com o corpo dele. Então, não há uma alteração. Você não pinça nenhum nervo, fisiologicamente, não há prejuízo algum. Da mesma forma, a mulher que implanta um pênis é um pouco mais complicado do que o inverso, do que o homem com relação à mulher. Mas a mulher que implanta um pênis, ela vai ter o prazer dela também, sentindo da mesma maneira, porque ela vai se sentir melhor com ela. Não esqueçam, gente, que sexualidade é o corpo inteiro. Tem muitas pessoas, muitos cadeirantes, que eles conseguem atingir o orgasmo pelo mamilo. Então, tudo vai depender da sua cabeça, do seu bem-estar. Pode ser, tem vários exemplos, pode ser que essa pessoa, vamos chegar a um homem, que tem um jeito afeminado, mas que não seja necessariamente homossexual. Não só perante a sociedade, ele está com a namorada dele, ele está com a esposa dele, ele tem os filhos dele, mas tem aquele trejeito. Por que será? Ou porque ele aprendeu, ou porque ele admirou uma pessoa que tivesse isso e quis imitar e assim ficou, ele não tem consciência desse comportamento, ou simplesmente por um mecanismo de negação. Ele pode ser homossexual, mas não quer admitir nem assumir isso de forma alguma, mas não perde um sintoma. Se bem que muitos homossexuais não têm trejeitos femininos, isso também é um preconceito. Eu conheço vários que têm uma postura extremamente masculina e que você não diz que é homossexual e é. Então, isso é relativo, gente. É muito relativo mesmo. Esse é um mito assinado berrano, pode piscar bastante aí se for o caso. Não, tem mulheres que se travestem de homem. Aos montes. É mito. Acabou mais um programa Sexo, Coisas e Tal. Mas ficamos muito satisfeitos com as perguntas de vocês, com as mensagens de vocês. Aguardamos. Anote aí o nosso site. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto